Hoje eu vou te ensinar a tirar a voz da garganta em apenas três etapas, ou seja, eu vou salvar a sua vida. Então nem pense em sair daí. Revolução Vocal Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais belter do YouTube. Se você é um cantor profissional, um cantor amador ou se é um estudante de canto, você não pode deixar de ver esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar a tirar a voz da garganta em apenas três etapas. Mas antes de mais nada, clica em gostei, comenta, compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem, o canal está dando uma guinada, mas eu preciso de você, da sua ajuda, para promover uma verdadeira revolução vocal nesse país. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, para você receber notificações e ter acesso a todo o conteúdo em primeira mão. Então agora vamos ao tema do vídeo, como tirar a voz da garganta. Resposta, não tem jeito, acabou o vídeo, beijo, tchau. Ué, vocês estão aí ainda? É gente, não tem jeito. É porque as nossas pregas vocais, que geram o som inicial, elas estão aqui na nossa laringe, que fica nessa região aqui que a gente chama de garganta. Então, não tem como tirar a voz da garganta, a garganta participa da voz. Mas por que que então existe essa expressão? A minha voz está na garganta. Quando uma pessoa fala isso, é porque ela tem uma sensação de que está tenso, preso, contraído, estreito, aqui nessa região. E o que que gera isso? Tensão muscular desnecessária. Basicamente isso. A nossa voz, ela acontece em várias etapas, mas eu gosto de resumir em três. A gente respira, inspira, expira, as nossas pregas vocais se fecham e depois esse som vai para dentro de algum espaço. Então, essas três etapas. Respiração, fechamento das pregas vocais e espaços de ressonância. Quando tem alguma contração muscular excessiva, geralmente vai ser ou no fechamento, ou no espaço, ou nos dois. As pregas vocais podem estar contraídas usando as musculaturas de forma errada. No espaço também, os músculos, ao invés de estar alongado e aberto, a garganta mais aberta, fica contraído. Então, a sensação de contração muscular, tensão desnecessária no fechamento e no espaço. As duas etapas aqui para cima. Isso vai resultar em quê? Vai resultar num esforço respiratório muito grande, porque para as pregas vocais vibrarem, ou para você ter uma projeção, você vai acabar tendo que soprar muito se o espaço estiver fechado e se as pregas vocais estiverem muito contraídas, porque elas têm que vibrar. Se elas estiverem muito tensas, para elas vibrarem, vai ter que ter muito ar. Então, você vai ter que usar ar demais e vai ter um esforço respiratório muito grande. E aí, para corrigir isso, eu gosto de pensar cronologicamente nessas três etapas. Tudo bem? Bem simples. Então, eu vou te ensinar algumas estratégias em cada uma dessas etapas. Tem várias, tá? Dependendo da técnica, dependendo do resultado estético, do seu estilo, pode ter algum ajuste em alguma dessas etapas. Mas eu vou te ensinar o básico para poder salvar a sua vida e você tirar a voz da garganta. Beleza? Então, primeira etapa, respiração. Para você melhorar a partir da respiração, essa sensação de voz na garganta, você tem que diminuir a pressão. Ou seja, diminuir a pressão da saída do ar. Diminuir a expiração. Expirar menos. Tudo bem? Em vez de soprar muito ar, de empurrar o ar com muita força para fora do seu corpo, você vai deixar com que ele saia com uma pressão mais baixa. Para você fazer isso, você vai empinar o seu externo, esse osso aqui do peito, e vai colocar o seu umbigo para dentro. E aí, você vai inspirar. E vai deixar o ar sair assim, ó, bem devagar. Ao invés de fazer assim, soprar com muita força, você vai pensar em soprar um pouquinho. Então, diminuir a pressão na saída do ar, no fechamento das pregas vocais. Ao invés de fazer uma contração muito intensa, eu quero que você pense que... Ah, o ar está saindo, como se você estivesse suspirando. Ah, o ar está passando pelas suas pregas vocais com muita facilidade, ao invés de dar uma contração muscular aqui muito grande. E eu gosto muito dessa ideia do suspiro, porque quando você suspira, você está relaxando. Mas aí, eu quero que você concentre em relaxar só no fechamento, porque na terceira etapa, o espaço, eu quero que você pense em bastante espaço, ou seja, alongamento dos músculos. Em contraposição, a contração, a gente vai alongar. Como que você vai alongar os músculos dos espaços aqui de ressonância? Você pode pensar num bocejo, por exemplo. Então, quando a gente boceja lá dentro da nossa boca, alonga. Então, boceja para alongar, levantar o seu palato mole, alongar ali os pilares da faringe, dar uma abaixadinha na laringe, alongar o seu trato vocal supraglótico, ou seja, que está acima da glote. A glote é a região das pregas vocais, ok? Então, repassando, você vai soltar o ar mais tranquilo, diminuindo a pressão, diminuindo a expiração. Você vai ter uma sensação de suspiro para o fechamento das suas pregas vocais, relaxar, não ficar tão tenso. E vai pensar em bocejo para alongar o seu trato vocal supraglótico, ou seja, os seus espaços de ressonância. Bom, basicamente é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é experimentar, né? Você precisa experimentar para ver se vai dar certo para você, se vai te ajudar. Dependendo do estilo, a gente vai fazer isso aqui só enquanto exercício, tá bom? Eu estou te propondo as coisas aqui para melhorar a sua consciência dessas três etapas. E não necessariamente você vai usar isso aqui esteticamente para cantar. Às vezes você canta, sei lá, um gospel que precisa de um som bem brilhante, ou um sertanejo, ou um axé, ou rock, ou pop, ou é musical... Enfim, tem outros ajustes que você vai fazer para não perder qualidade estética, que atenda ao seu estilo. Mas eu acho que vale a pena você tentar esses três ajustes que eu te ensinei, a inspiração, o fechamento no espaço, se você tem esse problema de voz presa na garganta e desconforto, né? Porque uma voz presa na garganta não é legal de escutar, uma voz presa na garganta é cansativo e pode te machucar e prejudicar a sua voz. Então isso você não quer, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, clica em gostei. É muito importante que você clique em gostei e comenta aqui embaixo. Fala o que você está achando do canal, se você tem alguma sugestão de tema. Pode ser análise de voz de cantor, entrevistas com pessoas legais, cantores, gente musical, e também, bom, o que mais? Ah, técnica vocal, né? Aula de técnica, dica de exercício, dificuldade que você tenha, tá bom? Eu adoro ler a opinião de vocês. Quando dá, eu respondo. Geralmente são muitos os comentários, então eu não consigo responder, assim, a todos, porque eu tenho que trabalhar, né, gente? Apesar de que isso aqui também é um trabalho, mas enfim, eu tenho um monte de coisa pra fazer na minha vida. Mas enfim, eu não quero ficar enrolando a sua cabeça, eu só quero que você me acompanhe e não se esqueça que a revolução vocal começa com o belting. Um beijo, sem voz na garganta, até a próxima. Tchau!